Oi meus amores, tudo bem lindonas? Tô de volta e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês top 5 progressivas orgânicas compatíveis com o Enem, tá? Então se você quiser saber quais são essas 5 progressivas é só continuar assistindo o vídeo. Bom gente, antes de começar eu já quero te convidar a você se inscrever no canal. Caso você não seja inscrito, se inscreva aqui embaixo no botãozinho vermelho que tá escrito inscrever-se e já clica no sininho do lado porque daí o YouTube te notifica sempre que rolar vídeo novo por aqui, tá bom lindonas? Bom, então vamos lá. Eu separei aqui 5 progressivas que são muito ótimas em resultado de alisamento, em resultado de progressiva orgânica sem formol porque tem que ser sem formol pra poder ser compatível com o Enem. São progressivas à base de ácidos, tá? São os ácidos que fazem esse alisamento no fio. São progressivas que eu uso e recomendo. Então é isso, são progressivas coach free. Se você quiser conferir, vamos lá para a primeira. Bom, primeiro eu quero falar de novidade do que eu ainda não falei. Então eu já começo falando da progressiva On Step de Rubelita. Essa bonitinha aqui. Gente, essa progressiva ela é muito maravilhosa. Tem a tecnologia ATH, que é uma tecnologia exclusiva da Rubelita. Uma tecnologia que alinha, trata e hidrata. Essa progressiva promete um realinhamento capilar. Ela tem colágeno, ela tem o óleo de abacate que vai nutrir o fio e o colágeno que é reconstrutor, né? Ela diz que vai diminuir o frizz do volume dos cabelos e aumentar o brilho de uso profissional, tá? Vai fazer uma retexturização da fibra capilar através do realinhamento dos fios. Então, essa daqui é a famosa On Step. Esse ano eu tive a oportunidade de conhecer e tenho me surpreendido com inúmeros produtos de excelente qualidade. Então, essa daqui, ela deixa um cabelo liso, 100% alinhado, sem nenhum frizz. Raiz baixinha, quando você lava a primeira vez. Na resenha dela eu mostro a primeira lavagem. Raiz selada no fio. Fica um cabelo brilhoso, não desbota. Nenhuma dessas progressivas aqui tem fumaça tóxica. Nenhuma delas tem ardense nas mãos, no couro cabeludo. Nenhuma solta escama a mão. Então, elas são orgânicas mesmo. Se você quiser adquirir a progressiva da Rubelita, você pode comprar pelo site da Rubelita, que eu vou deixar aqui embaixo nos links. Você pode utilizar o nosso cupom, que vai te dar 10% de desconto na sua compra. O cupom é ANDREIAMONTEIRO10. Vai lá e compre qualquer produto e utilize o nosso cupom. Também temos a progressiva Gloss. Essa bonitona aqui, da Rioli. Gente, essa progressiva aqui, ela é de 1 litro. É muito produto. E ela tem toda uma tecnologia embutida nela também. Ela é lisa, mas ela também tem um tratamento. Ela tem óleo de argã, que é nutritivo. Tem aminoácidos e policatênios, que são reconstrutores da fibra capilar. E ela vem no passo 1 e no passo 2. Orgânica, sem formol. Todas elas são compatíveis com todas as químicas, inclusive com o ENE. Só que você precisa, gente, fazer o teste de mecha. O teste de mecha você faz na parte da nuca. E você faz sempre uma mecha fina, 3 dias antes de você fazer a aplicação do produto no seu cabelo, tá? Então, se com 3 dias ele continuar forte, você faz. Então, essa progressiva aqui, ela realinha o fio e deixa o cabelo super brilhoso, macio e sedoso. Também amei muito. E eu gostei porque ela deixa macio, ela não deixa o cabelo desbotado, sem cor, sem vidro. O shampoo, ele é de limpeza profunda, mas ele não é aquele shampoo que deixa o cabelo emborrachado, ou áspero, ou grosso. Ele deixa o cabelo bem leve. Ele limpa suavemente, sem agredir o fio. É exatamente o que ele faz. Aí agora nós vamos falar de qual? Nós vamos falar da Burix On. Essa daqui, meninas, ela é um lançamento de ProHal. A ProHal lançou ela há pouquíssimo tempo. Essa daqui, ela é uma máscara de tratamento e realinhamento capilar, que além de alisar, ela vai fazer uma reconstrução, uma hidratação e um brilho intenso. Passo único, então, é só um produtinho. Tem aquela tecnologia de luminicista, que aí diminui o frizz, hidrata, dá muito brilho e sedosidade. Tem óleo de Buriti, que é super nutritivo. Tem biotina, que é reconstrutora da fibra capilar. E tem também o ácido tânino, que é o responsável pelo alisamento. Essa daqui faz uma reestruturação molecular. Ela é uma progressiva orgânica sem formol, compatível com todas as químicas. Essa bonitona aqui, eu já fiz o teste de mecha na minha franja. Então, ó, a franja tá aqui lisinha, finalizada. E passou no teste de mecha. Então, o próximo alisamento que eu vou fazer é ela ainda essa semana, porque o cabelo já tá gritando e precisando de alisamento. Super aprovada já. Deixou o cabelo macio, sedoso, surreal. E agora eu fiquei em dúvida de qual das duas é melhor. Eu vou ter que testar essa aqui mais uma vez. Eu seleciono pra poder fazer um comparativo bem real aí, pra me relembrar o resultado dessa aqui. Mas eu achei o alisamento delas uma tecnologia muito excelente. Deixa um cabelo muito maravilhoso, mas o tratamento de uma é totalmente diferente do outro. Um exemplo. Esse daqui já tem óleo de coco, que ela não tem. Tem óleo de buriti. Tem colágeno hidrolisado. E o alisador aqui é o ácido lático. O alisador lá é o ácido tânino, né? Que eu falei pra vocês. Isso. É passo único também. Ela também tem todo aquele tratamento de Lumine System, de reconstruir, nutrir, hidratar e realinhar o fio. Só que essa aqui faz uma cristalização térmica. E essa aqui faz uma reestruturação molecular. São dois tratamentos bem diferentes, que depois eu trago uma resenha comparando os dois, tá? Mas os dois são muito bons. Tem colágeno e proteína. Eu amo, sou super fã da Select One. Vocês sabem disso. Tem resenha dela no canal. E ela deixa o cabelo alinhado, macio, sedoso, sem quebrar. Nenhuma dessas progressivas quebra o cabelo. Todas elas são compatíveis entre si. E são compatíveis com outras químicas também. E a última que entra aí no ranking é a Natural. Que é uma progressiva maravilhosa, excelente, orgânica, coat-free. Porém, ela é muito salgada. Hoje em dia nós temos todas essas outras aí que eu mostrei pra vocês que não deixa a desejar em nada. E é super em conta. A progressiva da Rubelita, por exemplo, tá super baratinha. A pequena tá menos de R$80,00. Então, vale a pena você procurar o site que vai ficar aqui embaixo. Mas a Natural também, ela é R$349,00 esse kit aqui pequeno, de 300ml. Mas ela é um excelente resultado, né? Muito, muito bom. O shampoo, ele é um dilatador anti-resíduo. Então, ele abre bem a cutícula do cabelo. Limpa bem o cabelo. Por ser um shampoo anti-resíduo. E o 2 é o alisante. Então, ela é uma bem líquida. Eu gosto de progressiva um pouco mais encorpadinha. Porque aí você desperdiça menos produto. Um exemplo, essa daqui. Ela é como se fosse uma máscara mesmo. É um creme bem mais consistente. Isso faz com que o teu produto dure muito mais. Falando de consistência, a Select One é mais consistente do que a Burix. A Burix One, ela é bem mais líquida também. Lembra um pouco a consistência da Naturale. Falando da Rioli, a Progressiva Gloss. Ela também é bem líquida. Então, de todas essas aqui. Se você também não gosta de progressiva líquida. Essa é a única que é uma progressiva em forma de máscara. Que é bem mais consistente. Você vai economizar mais produto. Meninas, então é isso. Eu também amo muito. E deixo pra vocês a dica da Naturale. Ela é compatível. Foi a primeira que eu descobri que era compatível com o Enê. Na época era a única que era compatível. Mas hoje em dia eu já mostrei quatro opções diferentes. Mas tem muito mais. Eu já fiz um outro vídeo ensinando, explicando pra vocês como sair do Enê. Se você não viu, pesquise aí no YouTube ou dá uma olhadinha no canal. Já fiz um vídeo dando dicas de outras progressivas compatíveis com o Enê. Uma que eu também acho que é bem compatível e bem legal é a Select List. Que eu não tenho mais ela aqui, mas eu deixo ela pra vocês. Tem resenha aí no canal. Deixo ela como dica porque ela é maravilhosa. Meus amores, então é isso. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou ali. Mãe tá on. Colocar a janta pra esté. Eu fico por aqui. Comentem aqui embaixo se você já testou alguma dessas progressivas. Ou se você também usa o Enê, qual progressiva que você testou que é compatível. Se tem alguma que eu não falei, deixa aqui. Vamos trocar a informação, tá bom? Eu fico por aqui. Não esquece de deixar um like. Não custa nada e ajuda muito o canal. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.